Música Olá, Serra da Cantareira em São Paulo, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, região serrana do Rio, Serra do Cipó no estado de Minas, áreas atingidas por incêndios florestais. A ação humana é apontada como a principal causa das queimadas. No NBR Entrevista, vamos conversar com Gabriel Zacarias. Ele é chefe substituto do PrevFogo, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Olá, Gabriel. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, Carla. É sempre um prazer estar aqui nesse programa. Bom, Gabriel, o que causa as queimadas? É realmente a ação do homem? Sim. No Brasil, a gente pode dizer que 95% dos incêndios florestais são causados pelo ser humano. Agora, é acidental ou é de propósito? O que vocês vêm observar? Você tem as várias possibilidades. Existem as pessoas que causam o fogo de maneira proposital e existe a maioria das vezes acidentes. É a pessoa que usa o fogo na sua propriedade e perde o controle, ou às vezes faz uma fogueira e perde o controle e não apaga direito, às vezes na beira da estrada também. E essa questão da estiagem, esse clima seco também favorece? Sim, com certeza. Esse clima seco faz com que a vegetação fique mais seca, inicia o fogo mais rápido e ele anda mais rápido, portanto, muito mais difícil de controlar. E essas queimadas feitas pelos agricultores, elas também representam um risco? Sim. Na verdade, todo tipo de queimada representa um risco. Seja aquela queimada de fundo de quintal, só aquele lixo, seja uma grande queimada numa propriedade rural onde você queira produzir, qualquer uma dessas queimadas, se não for feita com a devida segurança, representa o risco para a vegetação e para a população que mora próximo. E é crime ambiental provocar incêndio, mesmo que seja sem ser de propósito, seja acidental? Sim, sim. É um crime ambiental. Então, aquelas pessoas que querem fazer a queima têm que solicitar autorização para o órgão ambiental competente e têm que fazer as atividades de prevenção, os aceiros, avisar os vizinhos, tudo, para não entrarem em um crime. Qual é a nossa real situação? Tem aumentado realmente o número de incêndios no país? Sim. No ano de 2014, o que acontece, na verdade, é que nós estamos dentro da média histórica. Se nós pegarmos pela história, o que está acontecendo está dentro da média, está dentro do esperado. Mas nós tivemos no ano de 2012, ano de 2013, anos bastante úmidos, com bastante chuva, pouco fogo. Então, acumulou vegetação. Então, quando a gente começa com incêndio no ano de 2014, tem-se a impressão de que teve muito mais fogo do que nos outros anos. O que está acontecendo, a gente está mantendo a média, mas em relação aos anos passados, de 2013 e 2012, nessa situação aí sim, houve um aumento, porque foram dois anos bastante úmidos. Bom, então, de uma certa forma, esse resultado já era esperado? Sim. Está dentro do previsto, a gente se preparou e se organizou para isso, para trabalhar com esse cenário que nós temos hoje em dia. Que tipo de cuidado é preciso ter nessa época do ano? O ideal, pensando em quem usa o fogo como ferramenta de produção, então para queimar resto de cultura, para queimar a vegetação que tem ali para produzir, o ideal é não queimar. É procurar alternativas, procurar produzir sem queimar, com formas orgânicas. Esse é o inicial. Para aquelas pessoas que não usam fogo como forma de produção, mas só para queimar o resto de lixo, alguma coisa assim, fazendo uma área protegida, evitar, na verdade, o que a gente sempre prega é, evite queimar, utilize outras ferramentas, utilize outras técnicas para, ao invés de queimar e jogar fora todo esse material orgânico, incorporar ele ao solo e transformar em adubo, por exemplo. Se a gente olhar o Brasil como um todo, quais são os estados que mais preocupam? Nessa época do ano, o que mais preocupa a gente é a região central do país, o centro-oeste, a borda da região amazônica e o nordeste, que é a época do ano que essa região está mais seca, coincidindo com o cerrado. Temos também na floresta amazônica, principalmente na parte de transição, temos também problema de incêndios na mata atlântica, mas o cerrado hoje é a parte que mais nos preocupa. Então, dentro dos biomas, o cerrado é o que é o mais prejudicado? O cerrado, ele tem uma característica que ele é adaptado ao fogo. Então, quando a gente tem o fogo no cerrado, causa um dano muito grande, ele se alastra muito, mas ele tem um período de recuperação. Quatro, cinco anos, vinte anos, depende da região. Agora, florestas como a mata atlântica e a floresta amazônica, que não estão acostumadas ao fogo, a recuperação pode demorar 100, 200 anos ou nunca acontecer. Então, o cerrado está mais acostumado, mas não nesse ritmo que a gente implica hoje em dia de todo ano queimar. E, ao mesmo tempo, mata atlântica e floresta amazônica são dois biomas que não estão acostumados com fogo. Então, o fogo lá é bastante destrutivo. E não é só a flora, a fauna também fica prejudicada, né? Os animais silvestres, por exemplo. Com certeza. Quando você retira a vegetação, você está tirando alimentos, você está tirando proteção, você está tirando os ninhos desses animais. Então, ao tirar uma parte do bioma, todo o resto está sendo ameaçado. Agora, Gabriel, eu queria que você explicasse qual é a relação entre queimadas e poluição atmosférica. Há relação? Sim, existe uma relação muito forte. Quando a gente implica num desmatamento e numa queimada no Brasil, a gente está falando de aproximadamente 75% das emissões de gases causadores do efeito estufa. Então, hoje no Brasil, é muito importante você fazer essa proteção. Você evitar o desmatamento e evitar a queimada para evitar lançar na atmosfera os gases causadores do efeito estufa, principalmente o gás carbônico, monóxido de carbono, gases resultantes da queima. Bom, e como é que vocês fazem esse monitoramento? Como é que é o trabalho de vocês? O Brasil hoje faz o monitoramento através dos focos de calor detectados via satélite. Esses focos de calor, hoje a gente já chama, inclusive, de focos de incêndio, porque está com uma precisão muito grande. Então, quando você olha no site do INPE, você procura pelo satélite de referência e identifica um foco de calor, quase que certeza, mais de 90% de certeza, que é um incêndio florestal. Então, essa é uma das maneiras que a gente faz o monitoramento. Além das pessoas que são contratadas para trabalharem com isso. Então, faz monitoramento através de rondas, com os veículos, vai em regiões mais altas, detecta fumaça. Então, a gente tem uma série de maneiras diferentes de detectar. Porque não necessariamente o satélite vai ser o primeiro a detectar um foco de calor. Pode ser a população que visualiza uma fumaça em forma abrigada, o corpo de bombeiros. Então, não precisa esperar a passagem do satélite. Gabriel, quem é que ajuda o IBAMA nesse trabalho de fiscalização, enfim, monitoramento dos focos de incêndio? Bom, o IBAMA trabalha sempre em parceria com os outros órgãos governamentais. Seja os municípios, seja os estados. A gente pode citar, por exemplo, no governo federal, o trabalho que nós fazemos em parceria com o ICMBio, ajudando a proteção das unidades de conservação. A FUNAI, ajudando a proteção das terras indígenas. E o INCRA, ajudando a proteção das áreas de remanescente dentro dos assentamentos. Além das áreas de quilombolas, áreas com população muito suscetível a incêndios florestais. Então, esses são os principais parceiros. Além, lógico, da população, que é um parceiro sempre importante para todas as atividades de prevenção e de denúncia dos incêndios florestais. Agora, é um trabalho de fiscalização, de monitoramento, mas é também um trabalho educativo? Sim, sim. Nenhum foco de calor vai acontecer, nenhum incêndio vai acontecer, se a pessoa não for lá iniciar esse processo. Então, se nós tivermos a consciência de evitar o uso do fogo, de quando fizer, fazer de maneira consciente, protegida, primando pela segurança, a gente não vai transformar um pequeno foco de queimada em um incêndio florestal. Bom, só para ficar mais claro, vocês detectam o foco, por exemplo, pelo satélite do INPE, né? Qual é o próximo passo? Qual é o procedimento? O que vocês fazem? Toda vez que a gente detecta um foco, a gente envia uma equipe no local para visualizar se realmente aquilo lá é um foco de incêndio e se for, essa equipe já vai preparada para combatê-lo. Então, nós variamos de pequenos focos de calor, onde o combate é direto, é rápido, principalmente com as equipes que estão em campo, até grandes focos em áreas muito suscetíveis, como a gente pode citar grandes incêndios, e aí mobiliza equipes maiores, às vezes desloca de outros lugares do país para fazer um esforço concentrado naquela região e combater um incêndio que, às vezes, fugiu do controle, se tornou muito grande, desproporcional ao esperado para a época do ano. Qual é o papel da tecnologia nesse trabalho que vocês fazem? Bom, nós temos a tecnologia de várias maneiras. Na detecção, através dos focos de calor, nos equipamentos, na melhoria dos equipamentos, então, melhoria de equipamento de proteção individual, que dá mais segurança para o brigadista, na melhoria das ferramentas utilizadas para o combate, o uso de veículos, de aeronaves para lançamento de água, aeronave para transporte de pessoas. Então, toda a tecnologia que a gente tem à mão, da mais simples, da mais complexa, a gente empenha para evitar a ocorrência de incêndio e, caso ocorra, para combater o incêndio. E qual a maior dificuldade para se combater o incêndio? Geralmente, a dificuldade de locomoção. Muitas vezes a gente tem incêndios que ocorrem em áreas de difícil acesso, aí, geralmente, causados por balões ou outras situações parecidas. A questão do clima mesmo, né? Então, você tem um incêndio, quando está tendo incêndio, quer dizer que está muito seco, quer dizer, geralmente, que tem muito vento. Isso faz com que o fogo tenha uma intensidade muito grande e os brigadistas não consigam chegar até o incêndio. Então, às vezes, você tem que fazer estratégias de combate de uma distância maior, então, impliquem uma imprecisão ou um risco maior. Então, toda situação que coloque em risco a vida da população e dos brigadistas, por isso que, para combater o incêndio, a gente tem que ter uma tomada de decisão muito consciente, muito pautada na experiência, nas tecnologias que a gente já tem. E tem que ter agilidade também, né? Com certeza. Quanto mais rápido a gente conseguir detectar e chegar até o combate, menor o foco de calor, menor o incêndio, portanto, mais rápido o combate. É possível recuperar todo o dano causado pelas queimadas, pelos incêndios florestais? Eu não posso dizer que todo o dano é, porque, às vezes, a gente perde coisas que a gente nem sabia que tinha. Às vezes, morre algum tipo de vegetação ou algum tipo de animal que, às vezes, nem era conhecida ainda da ciência. Então, não é possível dizer que todo o dano vai ser recuperado. Em regiões como o Cerrado, é mais fácil você conseguir uma recuperação. Em regiões como a Mata Úmida, por exemplo, a Floresta Amazônica ou a Mata Atlântica, é muito difícil você conseguir chegar num grau de regeneração, digamos assim, satisfatório. A gente vai ter muita perda. Então, tem que pensar muito bem antes de lidar com queimada, enfim, lidar com fogo, né? Qual é o papel da população nesse trabalho aí, nessa ajuda ao Ibama? Primeiro, não usar o fogo. Segundo, naqueles vizinhos, as pessoas que moram próximas, fazer um trabalho de conscientização. Se você não queima a sua propriedade, por que deixar com que os outros queimem, colocando em risco a sua própria propriedade, né? Então, converse com seus vizinhos. Se feito tudo isso, não adiantou e teve fogo, denuncie. Ligue para a polícia ou pode ligar também para o Ibama, fazer uma denúncia no Ibama, para que os órgãos competentes, polícia, governo estadual, municipal e governo federal, tomem uma atitude em relação a isso. E é possível acompanhar, enfim, a situação dos incêndios no país? A população pode acompanhar de perto? Sim. No site do INPE, você consegue fazer o acompanhamento diário dos focos de calor. No site do Previo Fogo, nós temos um link para o site chamado Siman Virtual. Nesse site, a gente apresenta como é que está a situação dos combates no dia. Então, grandes operações onde envolvam diferentes equipes, a gente tenta sempre manter atualizado com a informação de quantas pessoas têm, quantos veículos estão, se for possível a área queimada e fotos também do incidente. E é possível também fazer denúncia? A denúncia a gente sugere que seja feita ou pelo telefone da polícia ou pelo 0800 do Ibama. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite e é sempre uma satisfação para o Previo Fogo poder participar desse programa. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então na página do Ibama. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Música Música Música